Ele tem 0.6 de vantagem para o Tanaka, quer dizer, com 14.6, 14.7, possivelmente ele mantém essa liderança no geral. Ele tem um salto muito forte também, partidas de 16 e 6, e uma execução muito boa normalmente, e mantém essa característica. Uma dupla preta e meia, muito bem executada no ar, naquele segundo voo, e uma chegada com pequeno passo, pequeno desequilíbrio, mas de maneira geral, um excelente salto. Com certeza uma nota que vai ser importante para ele se manter em uma boa colocação até o final da competição de hoje. E agora no masculino, depois de quatro aparelhos, só faltam dois, paralelas e barra fixa. Provas no individual geral, com rebezamento, uma rotação, um aparelho no masculino, uma no feminino. Esse é o quarto dos seis aparelhos no masculino, notas sempre somadas para que a gente conheça o líder. No masculino, pelo jeito que pela primeira vez, teremos um líder se mantendo à frente, Daniel Purvis, o britânico. Vinha liderando com 44,5 no total. Primeiro a gente vai ver a relação das notas nesse aparelho, no salto e depois a soma. 15,9. Continua liderando o britânico. A melhor nota, ele é o melhor no salto. Foi o melhor nas argolas, é o melhor no salto e está na frente, só faltando dois aparelhos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. É uma excelente nota, com certeza uma nota muito importante para o individual geral de hoje. Ele vem se mantendo, é uma característica dele essa também.